A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL O Seu Juliano Seu Juliano Seu Juliano faz favor um pouquinho Do lado da Brasília Amarela Como é que vai o senhor? O senhor está bem? Prazer em conhecer Seu Juliano É o pai do Julio Um menino que também integrava a banda Quantos anos tinha o Julio? 38 anos 38 anos 28 anos Ele estaria fazendo agora 40 anos de idade Caso estivesse entre nós Foi precocemente Foi uma judiação Júlio Razak Conseguiu superar, seu Juliano? Ou passados mais de 12 anos ainda dói? Não esquece, não esquece Não esquece? Não esquece Ela ameniza um pouquinho Mas esquece, não esquece Jamais